MECIE, MECIE, FAMÍLIA, LE QUE FALA O PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias Sobrevivente revela momentos do General Magnus antes de ser executado Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você a TV que não vai jogar você mais ninguém E a família, segundo o site ali, o Bosta News é isso mesmo, sobrevivente revela momentos do General Magnus antes de ser executado E a família, não vou falar muito vamos lá ouvir aqui a matéria completa Fonte, Bosta News, let's seguir Luanda, 31 de junho de 1991 31 de outubro de 1992 03 de novembro de 1992 Uma pequena, mas longa história Testemunho do coronel na reforma Félix Miranda em Hof me estão a questionar porque me considero como morto vivo e porque razão não escrevo e publico as minhas memórias 1, não publico porque sempre pensei que devíamos estar mais centrados na construção do futuro de Angola até aqui incerto e não muito na recomposição do passado traído Prometeram-nos paz parece que estamos a acolher o ódio Prometeram-nos a reconciliação mas estamos longe disso Ontem quando eramos rapazitos fomos considerados o futuro de Angola hoje 46 anos depois os jovens nos dizem que somos o passado 2, sobrevivi a múltiplos combates e ofensivas militares e outras peripécias que só Deus sabe porque ainda estou em vida Mas, me é indiferente Talvez porque eu próprio sempre minimizei apesar de afinal ter feitos heroicos e que contribuíram imenso para a paz e democracia de hoje em Angola Mas como o Covid-19 este inimigo invisível do invisível anda por perto aqui deixo um pequeno pedaço Por exemplo em 1978 eu ainda instruendo das telecomunicações Andei perdido e já dado como morto Durante 3 dias e 3 noites nas matas do Cunene no Chimporo Palmeirinhas Camua Camua Com fome e sede na sequência da célebre ofensiva em que o Dr. Agostinho Neto MPLA investiu o maior contingente de tropas de russos e cubanos jamais visto na altura para decapitar a direção da UNITA e capturar o Dr. Savimbi Foram 3 dias terríveis a conviver com o medo devido ao tripidar das lagartas dos tanques T-54 e BRDM das viaturas camás e os rumores trevejantes dos helicópteros e aviões caças bombardeiros Naquelas savanas a deriva convivi com leões elefantes mas também macacos com quem eu disputava os frutos silvestres mabocas e lonchas O general Manovacola o general Chiali ou os mais velhos Nesalpuna e Alcides Sacala são testemunhas mas passemos para o essencial dois traço morto vivo porque por exemplo há depois de ter estado em muitas frentes de combate e na linha da frente durante os anos a fio e ter conciliado com as atividades jornalísticas foi assim que aos 31 de junho de 1991 na qualidade de quadro da Vorgã integrei a primeira delegação da UNITA a CCPM Comissão Conjunta Política e Militar chefiada pelo falecido Salopeto Pena coadjuvado por Ambel Chivo Kuvuku o falecido Eliseu Chimbli e outros membros das Fala que desembarcou em Luanda no quadro do processo de paz do Bissé se assinado aos 31 de maio de 1991 em Portugal b quando partimos de Jamba ao nos despedir o DR Savimbi disse que não confiava muito no MPLA e postos em Luanda tudo poderia acontecer connosco mesmo sermos reduzidos a mártires eu fui o 11 graus membro da delegação na qualidade de adido da imprensa sozinho trabalhava como um cavalo dia e noite até que formei alguns colaboradores dos quais o FFT o MP e outros e criei a rádio FM Vorgã na Luanda com a ajuda dos manos Horácio Junjuvili e Abel Chivo Kuvuku também fiz parte da equipe juntamente o falecido Salopeto Pena e Abel Chivo Kuvuku que depois de se impugnar os resultados das eleições de 29 de setembro de 1992 dia e noite andamos de reuniões em reuniões no Sion e nos negócios estrangeiros a procurar salvar o processo e evitar o inevitável o Murticlone e o que aconteceu em seguida nem as Nações Unidas conseguiram acudir porque pareceu de antemão tudo a estar já decidido eu fui um dos últimos jornalistas que entrevistou o doutor Onofre dos Santos presidente do CNE juntamente o doutor Caetano de Sousa antes deste sair para Portugal e ter declarado aos microfones que no mínimo as eleições estavam encharcadas de inúmeras irregularidades e que tinha poucas esperanças de se salvar o contexto no dia seguinte soube que o DR Onofre já não estava em Luanda se para espanto de todos ou melhor menos do MPLA Margareta Anstir representante oficial da ONU apoiada pela troika de observadores aos 19 de outubro valida os resultados e declara concluída a primeira volta das eleições mas com um empate técnico José Eduardo dos Santos para a Jonas Savimbi o que os levaria a uma segunda volta sempre nos esforços de se conseguir apaziguar a tensão participei daquela delegação dos líderes dos partidos políticos que saiu de Luanda para se reunir com o DR Savimbi na Casa Branca no Ambo e sucedeu os episódios é calúnias contra a falecida Anália de Vitória Pereira Mamã Coragem e o engenheiro Simão Cassete da A de coligação d depois foi o que foi de 31 de outubro até mais ou menos 04 de novembro de 1992 Luanda transformou-se num inferno o dilúvio tinha-se ignorado as informações segundo as quais as autoridades do MPLA andavam a distribuir armas à população o certo é que todas as instalações que albergavam as instituições ou tinham pessoal da UNITA foram atacadas pelas tropas polícias e milícias formadas pelos comitês do poder popular do MPLA todos aqueles que eram conotados com a oposição foram ceifados um dos nossos generais da CMVF para a formação das tropas conjuntas hoje também em vida escapou a morte mesmo de fronte às instalações da CCPM quando saía de uma reunião de tentativa de se salvar a crise sobre mortos e feridos nem contar também perdemos um dos nossos sinoplastas morto em sua casa na avenida dos combatentes mas deixemos também isso e antes do Dr. Savimbi ter abandonado Luanda chamou-me no Miramar num desses dias a noite cerca das 23 ou 24 horas eu estava no estúdio a trabalhar com o meu sinoplasto de nome Jesus fui ao Miramar acompanhado pela sua guarda de comandos e levei a minha pesada gravadora de bobinos Suni TC que apoiava a rádio posto em casa do Dr. Savimbi os dois no seu pequeno gabinete de reflexão gravei a célebre mensagem deixada aos luandenses a recomendar coragem e calma que a situação iria melhorar mas com a expressa advertência que só deveria publicar a mensagem com a autorização do general Calias em ofo Dr. Savimbi disse que até tinham confiado no general França Andalu para o diálogo mas pelas informações que ia recebendo compreendeu que o general Andalu tinha perdido o controle da situação e que o MPLA já não respeitava a comunidade internacional pelo que não havia outra alternativa se não abandonar Luanda para salvar a UNITA soube mais tarde que o Dr. Savimbi abandonou Luanda clandestinamente e eu apenas coloquei no ar a mensagem gravada dias depois 3 morto vivo porque eu fui um dos que viu em vida pela última vez humano a dousia de Cerses mango naquela infernal imortífera noite quando ao fugirmos da sede do largo serpapinto que estava a ficar em escombros deixávamos atrás dezenas de mortos e feridos mesmo aqui no interior de Luanda lembro-me de uma viatura que levava feridos com destino ao hotel Tivoli onde se encontrava a drafátima Roque foi interceptada e queimada a última vez que vimos o mano mango o nosso mano que representava a fibra fina dos benguelenses o preto inteligente do liceu de Benguela senhor de uma personalidade invulgar deixa-me Lucinha em vida como dizia nesta noite em que parecíamos mais mortos em movimento do que vivos estava o general Paulo Lucamba Agato que chifiava a coluna em fuga o secretário geral Manguali Serces eu o enfermeiro Assis alguns seguranças e outro pessoal que nos fatídicos dias em que fomos atacados se refugiaram na sede da delegação da UNITA ali na Serpapinto quem soube para o ES Colégio Mutu e a Quevela e nas instalações onde funcionava os negócios estrangeiros do doutor Abel Chivoku Vuku portanto isso foi frente ao famoso prédio do livro ali na Mayanga nessa noite em cada janela desse prédio tinha uma arma que disparava contra a nossa coluna o Mano Mango tinha uma lesão numa das pernas e por isso não conseguia caminhar ofegante vendo aquele fogo de artifício de balas incendiárias pediu ao general Gato que arranjasse uns homens para o atelar e levá-lo de volta para sua casa que ficava ali nas cercanias não iria aguentar porque estávamos a seguir a pé até as quintas no município de Viena onde se encontrava o general Beijing passando por barreiras de polícias e jovens armados que disparavam indiscriminadamente assim o general Gato orientou segurança do Mano Mango mais alguém para levá-lo a casa dali nada mais se soube ainda nos dias dos confrontos ouviu-se pelos motorolas os gritos do velho Eliseu Ximbili aclamar por socorro porque sua casa nas imediações do Zé Pirão estava a ser invadida com tiros e estavam já muito próximos onde ele se encontrava O general Gato foi atingido numa das mãos no meio do casenga quando depois de atravessarmos a linha férrea passávamos a quinta esquadra e não conseguimos ultrapassar a emboscada de metrolhadoras PKM que nos esperavam do outro lado da conhecida estrada de Catete no quartel do Grafanil foi sem dúvida um verdadeiro cerco e aniquilamento outras dezenas de mortos e feridos ficaram ali não conseguindo furar aquela barreira tivemos de manobrar e tomar Viana pelas colinas com o general Gato às costas na quinta do general Bajinho onde estava a logística da campanha os tanques também a tinham cercado e estavam em ação entretanto continuamos a marcha invadindo Lavras passamos pela fazenda do general Pedalé atravessamos o rio Genza por canoas e sempre perseguidos por uma avioneta de reconhecimento e um helicóptero de combate M8 do Genza até Casito outros mortos por fome e sede ficaram naquelas matas o que mais nos espantou foi o facto de que o Kazenga era o bairro que apresentava mais indícios de pobreza e desgraça mas foi ali onde pareceu nos haver um verdadeiro exército tanto foi o fogo em tudo quanto era canto e beco na altura da fuga do centro de Luanda o doutor Chivo Covacu não estava connosco porque se juntara aos engenheiros Salopeto Pena e Jeremias Chitunda mas o general Bemban e o general Catuquesa no Miramar para coordenar esforços na tentativa de paz com as Nações Unidas e as embaixadas nada esforço inglório nas conversações com as autoridades do MPLA mesmo por via rádio móvel os dirigentes da UNITA se sentiram traídos pelos seus homólogos generais e Gino Carneiro Nédalo e Nandó com quem procuraram o entendimento e o cesser fogo em troca foi lançada uma brigada de tankas que da funda penetrou na cidade para cercar as posições da UNITA 4 morto vivo porque quis Deus que naquela tarde do início do tiroteio me atrasasse um minuto e fez com que eu não apanhasse a viatura uma Toyota prevê que levou o pessoal da delegação para o almoço no hotel turismo que afinal já estava cercado e debaixo de fogo a viatura foi atacada mortos todos seus ocupantes e incendiada ali no centro na praça da Mutamba pude certificar que Deus por vezes te coloca pequenos obstáculos para te desviar do pior a morte naqueles dias comíamos graças a tia Vitória com os seus filhos que mesmo debaixo de tiros se enchia de coragem e lá ia improvisando alguma coisa 5 morto vivo porque sempre apiados chegados ao casito bango onde fomos socorridos pelo general numa escapei a morte dessa vez por ter bebido muita água suja de uma lagoa ali encontrada se não me engano no tumpo e depois de encontrarmos o general numa é ter comido até arrebentar a barriga depois de quase uma semana naquele deserto o general benben encontrou-nos depois em cachito e deu-nos ali o relato de que salopeto pena jeremias chetunda abel chivo covucu tinham sido mortos o fim da UNITA em Luanda em 1992 foi declarado quando deixei de emitir na FM Vorgã Luanda de tantas bombas de morteiros e canhões o edifício foi ficando em escombros e foi forçado a desertar a rádio foi naquele momento que os correspondentes da BBC e Voz da América respectivamente os jornalistas Reginaldo Silva e William Tonette anunciavam a decapitação da direção da UNITA em Luanda porque eu tinha deixado de emitir na medida em que com a FM Vorgã Luanda passei a ser a voz de referência seis traço portanto isto é apenas um quinto do muito que faz o pacotão das minhas memórias com dados factos e testemunhas são outros 500 sei que isso não contribui em nada mas como insistiram mas deixemos tudo isso e olhemos para o E a família o vídeo de hoje foi esse as curtas sabe fazer se não ser o único canal ativa as notificações partilhe o vídeo e comenta porque isso é a minha notícia vocês não sabiam saber a partir de nós então é notícia a nossa campanha para vender a família adicionante para vender a família neta a família de louco continua os nossos contactos para a parceria divulgação e denúncia estão mas estão anúncios e descanso é muito importante até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo para o próximo vídeo